Olá pessoal, pra você que assiste o meu canal, segunda-feira o nosso espaço Amazon Therapy. Vamos embora, dar um trato desse cabelo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu aplico coloração em cabelo com raiz branca. Você pode pensar assim, a Liliana é como qualquer outro cabelo, mas não, tem as suas particularidades. Vou aproveitar, vou dar um corte e também um tratamento, tá? Então eu começo fazendo sempre essa mesma divisão, seja em cabelo com coloração ou com cabelo com raiz branca ou sem a raiz branca, tá? Eu divido em duas partes na frente e uma parte atrás e já vamos lá pra primeira dica. Cabelo com raiz branca, geralmente, eu acho que 99% deles, a parte mais branca é na parte da frente. Se você observar, a sua cliente que tem cabelo branco, ela tem mais cabelo branco na parte da frente. Seja qualquer porcentagem de quantidade que ela tenha, tá? Então eu sempre começo pela parte da frente, pro produto já ir agindo ali, tá? Vocês vão ver como é que eu faço. Protejo a pele da minha cliente. Você pode usar qualquer máscara, olhinho. Aí eu estou usando o finalizador da Amazon. Porque além de cheiroso demais, né? Ele vai fazer essa proteçãozinha da pele. Então feita esta divisão, eu vou começar a aplicação. O comecinho, o comecinho mesmo da aplicação eu não peguei, tá? Mas eu começo sempre pela parte da frente, como vocês estão vendo, tá? Vamos lá pra mais outra dica. Já dei a dica de começar cabelo branco pela parte da frente. A segunda dica, tanto pra cabelos brancos, quanto pra qualquer cabelo que você vai aplicar coloração, a quantidade da coloração, a quantidade de produto. Meu povo, não economize, tá? O cabelo tem que estar bem encharcadinho pra não ficar manchado. Então eu aplico, reaplico e vou fazendo essa massagem pra poder pegar essa coloração aí em todas as partes do cabelo, tá? Porque se você fizer só com o pincel, pode ser que algumas partezinhas não pegue. Então eu aplico, depois venho realinhando o cabelo e fazendo essa massagem pra espalhar a tinta por toda a raiz. Não vou levar pro comprimento dela, tá? Porque o cabelo dela já tem bastante coloração. Então a gente vai só retocar a raiz. No finalzinho, quando a gente for fazer a lavagem, que lá no lavatório você pode deixar com aquela água que escorre do cabelo, né? Alguns minutinhos. Tô fazendo também aí o contorno, que também é onde sempre mostra bastante, né? O dos branquinhos. Então a gente vai aplicando diretamente na raiz e não vai levar pro comprimento, ok? Depois vocês vão entender direitinho. Pega aí outra dita. Coloração a gente não puxa com o pente. Você deposita o produto, né? E vem só desembaraçando o cabelo e enluvando, tá? Mas você enluva sem retirar produto de onde você depositou. Você vai enluvar só pra dar uma misturada melhor ali, né? Pegar em todos os fios do cabelo. Mas você não pode puxar a coloração. Se você usar o pente pra puxar a coloração, vai ficar manchado, não vai cobrir 100%. Então, coloração é depositar produtos. Então, coloração é o pente. Terminei ali, né, de fazer a aplicação Vocês vão ver que depois eu venho De novo, pegando todo o cabelo novamente Reabrindo Porque às vezes alguma partezinha do cabelo Fica sem pegar a coloração Então a gente vem conferindo, né Pra ver se não tá faltando coloração É sempre importante, né Deixar sempre bem depositado de produto E você também tem que trabalhar Com coloração sobrando É melhor que sobre coloração do que falte coloração Eu sei que nos salões igual o meu, né A realidade é que a cliente às vezes traz a coloração Como por exemplo, essa cliente ela trouxe a coloração Só pra eu fazer a aplicação Não é o caso do dela, o cabelo dela Dá certinho com uma coloração só Até sobra, tá Mas alguns cabelos com uma só a gente não consegue Então tem cliente que quer economizar Trazendo apenas uma coloração É, então dá, né Não vai ficar bem aplicado Então é bem complicada essa situação É melhor você fazer a análise antes E dizer pra ela trazer duas Que é melhor que sobre do que falta, né Deixei o tempo de 40 minutos Contando a partir da última mecha Que eu cobri, tá certo 40 minutinhos Vou fazer o enxágue E sim, eu utilizo o shampoo E uso o shampoo da Amazon Que é um shampoo de limpeza profunda Mas que limpa sem danificar Por mais que o cabelo da sua beleza tenha sido lavado há pouco tempo Eu utilizo assim um shampoo só pra uma lavagem bem suave, né Que a gente sabe que a química da coloração Ela já tira bastante ali coisas do cabelo Então não precisa fazer uma lavagem bem lavada Essa parte da lavagem é muito importante, tá gente Eu sei que tem lavatórios que não é tão confortável Eu sei também que muitos cabeleireiros não tem lavatório ainda Vão lavar no tanque, no chuveiro Mas você tem que retirar 100% do produto Não pode ficar a coloração na raiz da sua cliente Primeiro que pode ferir o couro cabeludo dela Segundo que pode quebrar o cabelo dela, tá Então lava bem, esfrega bem Depois que eu tirei toda a coloração Que eu aplico um shampoozinho Só pra fazer uma lavagem bem suave, tá E agora já vou fazer a parte do tratamento Fiz no lavatório mesmo Enluvando Porque essa reconstrução da Amazon Ela age muito rápido, tá Ela é um produto para tratar cabelos Que estão ressecados, extremamente ressecados Cabelos que tem química Lembrando que não é mágica, tá Porque tem gente que pega o cabelo emborrachado E quer me lave Não A reconstrução do cronograma capilar da Amazon É um produto para você ter no seu dia a dia Ali no salão, né Para fortalecer o cabelo da sua cliente Reconstruir prevenindo, tá Tem certos tipos de danos no cabelo Que só tesoura mesmo, né E o tratamento tem que ser algo mais intensivo Então essa daí é o cronograma capilar Para a gente utilizar no nosso dia a dia no salão, né Que esse kit vem composto por hidratação, nutrição E reconstrução Como hoje, por exemplo, eu estava usando uma coloração Então eu apliquei a reconstrução Que é mais potente Porque tem queratina na sua fórmula E agites nutritivos também Apesar de ser uma máscara reconstrutora Ela deixa o cabelo super macio Eu sempre mando a cliente pegar no cabelo Para ver a maciez do cabelo, tá Feita a parte da reconstrução E nuvei mais ou menos 5 minutos Essa hora é a hora que a gente conversa É a hora que a gente decide qual tamanho Que ela vai permitir que eu corte, né Ela queria tirar uns 4 dedos mais ou menos Deixar o cabelinho um pouco arredondado atrás Camadinhas, tá Ela quer umas camadinhas para replicar as pontas E aí nesse momento eu já aplico O finalizador Extreme Force da Amazon Therapy Para já ir proteger o cabelo Quando eu for escovar, tá Lembrando que todos esses produtos maravilhosos Que eu tenho no meu salão Para o meu uso diário Seja em coloração, eu aplico o cronograma capilar Apenas no escova também eu já aplico o cronograma capilar Você pode fazer pacotes para as suas clientes, né Escova com tratamento Esse é um kit que é muito rentável O kit vem composto por 3 produtos, como eu lhe falei Cada um de 1kg Rende demais O custo-benefício dele Sai aproximadamente 100 reais a cada máscara E você consegue fazer no mínimo 40 aplicações com cada pote Então você faz aí os seus cálculos rapidinho Se eu cobrar 30 reais, por exemplo Numa aplicação deste tratamento Quanto que eu vou tirar, né É um investimento que super vale a pena E que tem um rendimento maravilhoso E para você ter ali no seu dia a dia Aquele auxílio do seu dia a dia Ali no seu salão É muito bom É um produto maravilhoso Que age rapidamente, né Você não precisa passar horas com o produto no cabelo Você aplicou, não tem muito tempo Ou ali no lavatório mesmo Você quer só dar ali uma renovada Ali no tratamento da sua cliente Não tem muito tempo Em 5 minutinhos esse produto já age, tá Lembrando que você pode deixar ele de 5 a 20 minutos Pode usar sim alguma fonte de calor Mas não é obrigado, tá Então hoje como tem uma coloraçãozinha, né Resolvi aplicar a máscara de reconstrução Gente, o cheiro dela é delicioso Vocês precisam sentir Então vamos embora para o passo a passo Que vocês já estão acostumados aqui, né No meu canal cortes Os cortes que realmente são pedidos no dia a dia Cortes mais radicais A cliente tem que ter bastante coragem Tem que ter também personalidade, né Então no dia a dia a gente sabe Que as clientes querem tirar pontinha As clientes querem umas camadinhas nas pontas Alguns cabelos não nos permitem dar uma camada mais alta Por ter progressiva, né Esse cabelo dela faz apenas Botox Inclusive eu vou trazer em breve um Botox nesse cabelo Para vocês verem, tá Mas hoje ela quer só tirar as pontinhas Que estavam ressecadas Renovar e o corte, né Eu estou cortando camadinhas a 90 graus E já aproveitei que estava colocando química nesse cabelo E fiz esse tratamento maravilhoso Eu já falei para vocês, né Que todos os produtos da Amazon Therapy São orgânicos, são veganos E todos eles são vendidos na loja progressivaorganica.com.br Que é a nossa parceira fiel aqui no canal Onde vocês veem vídeos toda segunda-feira Mostrando esses produtos com resultados maravilhosos, tá A loja progressivaorganica.com.br Oferece 10% de desconto para todos os meus seguidores Que colocarem o cupom Liliana10 Então corre lá no site, no Instagram ou no WhatsApp E já faz aí a sua compra garantindo o seu desconto Pega a dica para vocês seguirem aí no seu salão, tá Com esse kit vocês podem fazer vários combos, né Vários pacotes Que vai sair um preço muito justo Você vai ter o seu lucro garantido E a sua cliente também vai poder pagar E ela vai ficar fiel, tá Porque ela não vai querer simplesmente no seu salão Fazer uma escova, lavar com shampoo e condicionador e pronto Não, quando você lavar a primeira vez Com os produtos da Amazon Cronograma capilar Você vai fidelizar a sua cliente Que ela vai dizer Ah Liliana, faz aquela hidrataçãozinha lá Que o meu cabelo fica impecável Esse cabelo com coloração A gente sabe que cabelo com coloração É bem poroso, né Então na mesma hora que a gente aplica a máscara A gente já sente toda a diferença, tá Então vou seguindo aí com o passo a passo do corte E vou escovar esse cabelo pra vocês verem o resultado Música 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 Vamos embora pra escovação E você já consegue perceber o brilho desse cabelo Super macio, super macio, cabelo tratado É cabelo fácil de escovar Esse cabelo é um cabelo bem fino, né Que só com o batendo secador ele já vai secando Na minha casa tem bastante vento Inclusive já vai ajudando aí na secagem, tá Então é um cabelo que não me dá trabalho pra escovar E que ele vai deslizando na escova após esse tratamento, tá Então o cabelo das nossas clientes tem que ser saudáveis A gente tem que oferecer pacotes mesmo, né Ela tem que ver o diferencial no nosso salão E quando a gente pode aliar um produto bom e barato Elas vão adorar, tá Então vamos embora, terminar de escovar esses cabelos E vocês já vão vendo aí o brilho E confere agora o resultado final deste cabelo Pontas renovadas, cortes renovados Cabelo super macio Mais fortalecido Com a textura acetinada Um brilho maravilhoso Então a cliente saiu daqui, ó Com aquela raiz renovada, né Cobriu os branquinhos dela Renovou o corte E tratou seus cabelinhos Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, deixa o seu legal Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho